Oração poderosa e forte e consagrada na energia e no poder de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas e São Cipriano. É conhecida por fazer sempre a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor. A força desta poderosa entidade espiritual ajuda sempre a trazer se rastejando aos seus pés. É uma oração direcionada às forças de São Cipriano e Maria Padilha das Sete Encruzilhadas e promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor, pela sua paixão. Vocês, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like para poder trazer mais oração para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais, compre um Valeu Demais, para ajudar o canal, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos. Por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final. Vamos à oração. Minha querida e poderosa Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, com seus poderes, com a sua poderosa magia, eu diga o seu nome. Eu, hoje, lhe peço com toda a minha fé, onde eu creio em seus poderes, que atenda às minhas súplicas, em meus pensamentos, em meu coração existe uma pessoa tão amada que eu quero para mim, neste exato momento, nome da pessoa amada. E através desta energia, na qual eu desejo que faça parte sempre da minha vida, a pessoa que eu quero, a pessoa que eu sempre penso, está sempre em meu pensamento. Eu peço a vós, São Cipriano, que me traga nome da pessoa amada. Eu lhe peço que, neste momento, dentro desta poderosa invocação, dos vossos poderes, para que esta pessoa tão amada, nome da pessoa amada. Com esta energia, com este poder, faça-se sentir totalmente hipnotizado por mim. Diga o seu nome. Ó poderoso São Cipriano, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, dentro deste poder, dentro desta poderosa manifestação, eu desejo que esta pessoa, nome da pessoa amada. E através desta energia e deste poder, para que nós sempre imaginamos, sempre juntos, através desta poderosa magia, faça esta amarração, amorosa. Para que, neste momento, que ele me deseja, que sinta minha falta, o meu cheiro, o meu sabor, que esta pessoa que eu tanto amo, esteja sempre a pensar em mim. Ó poderoso São Cipriano, consagre em seus poderes, na sua luz, e me traga de rastro agora, nome da pessoa amada. Que através desta energia e deste poder, para que não durma, não coma e nem beba, acorde sempre pensando, respirando, sempre em mim, nas nossas intimidades. Que sinta sempre amor por mim, ao lembrar que eu existo. E através desta poderosa magia, eu peço a vós, São Cipriano, que nesta poderosa força, esteja sempre ele. Imaginar, sempre comigo o tempo todo, sempre esteja a pensar em mim. Ó poderoso São Cipriano, para que nunca esteja com outra pessoa, o que seja sempre eu, dentro desta poderosa magia. Para que a sua imaginação, dentro desta força, não consiga realizar esta cena que está em sua mente. Tire da sua mente, eu peço ao São Cipriano, para que dentro desta poderosa magia, afaste todas as pessoas de perto do meu amor. Nome da pessoa amada. Para que, neste momento, dentro desta poderosa magia, que lhe perca o tesão. Quando se aproximar de outra pessoa, principalmente com a pessoa que lhe está em sua mente. Através desta poderosa magia, esteja sempre firmando o São Cipriano. Para que, dentro desta energia, não consiga sequer também olhar para outras pessoas. Faça perder o tesão, deixar brocha totalmente. Faça sentir nojo de todas as pessoas. E essas pessoas que estiverem ao lado dele, também sintam nojo. Ó poderoso São Cipriano, que esta energia do amor, para que esta força de atração, seja sempre por mim. Diga o seu nome. E com a sua poderosa magia, assim ele sempre me deseje. Somente eu diga o seu nome. Que lhe sinta a falta do meu corpo, do meu cheiro, do meu gosto, dos meus carinhos, das minhas mãos, da minha pele, do meu rosto e da minha voz. Que tudo em mim seja para satisfazer. Dentro desta poderosa magia, eu te peço, São Cipriano, para que seja tão perfeita esta magia, para que venha, dentro desta poderosa magia, esteja sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Somente eu tenho este poder de satisfazer, dentro desta poderosa força e ritual, para que ele fique sempre muito ansioso, desesperado, enlouquecido, sempre me queira me ver, escutar a minha voz. Oh, glorioso São Cipriano, através desta magia, através destas poderosas forças, para que vós faça para mim esta energia, esteja agora sempre a me procurar, escutar a minha voz. Nome da pessoa amada. Faça para mim, São Cipriano, vós tem este poder, para me trazer de rastro agora, nome da pessoa amada. Para que lhe venha, agora mesmo, escutar a minha voz, que lhe sinta o corpo queimar de amor e tesão, cada vez que pensar em mim, ou ver minha foto, ou escutar a minha voz, nome da pessoa amada. Faça, Maria Padilha das sete encruzilhadas, que lhe queira me ver e escutar a minha voz. Faça nesse sentido, nesta poderosa força, para que o seu corpo estremeça de alegria e paixão e amor sempre por mim. Diga o seu nome. Dentro deste poder, dentro desta poderosa magia, para que fique entorpecido e louco sempre ao me ver. E através desta poderosa magia, fique sem saber o que fazer, quando me ver. Dentro desta energia, faça, São Cipriano, que trabalhe agora neste momento, quando lhe for dormir. Trabalhe dentro dos seus sonhos, para que dentro desta magia, e também trabalhe no seu espírito. Oh, poderoso São Cipriano, Oh, poderoso São Cipriano, faça para mim neste momento, consagradas magias de São Cipriano, dos seus livros tão poderosos e gloriosos. Faça agora, dentro desta poderosa magia, faça ele ficar totalmente hipnotizado, a me desejar, a me beijar, sem parar, que ele venha agora neste momento, nome da pessoa amada. Para que esteja neste momento desesperado, para ficar comigo, que chore, se desespere por mim, fique a pensar em mim, chore, dentro desta poderosa magia, faça sentir saudades, quando me ver ou ver, a minha foto, nome da pessoa amada. Faça ele sentir tesão por mim neste momento, através desta energia, deste poder. Vai sentir o coração acelerar, e muito amor, somente por mim. Diga o seu nome. E através desta magia, deste poder, desta força consagrada de São Cipriano, vai sentir saudade, que esta saudade seja tão forte, que abale o seu coração, nome da pessoa amada. E vai vir ficar comigo, o mais rápido possível, e vamos viver para sempre, na paz, e no amor, na felicidade. Que nesta hora, sinta, uma tristeza, tomar conta de você, por estar longe de mim. Diga o seu nome. E através desta magia, esteja agora, firmado e consagrado, todo este ritual, para que tudo o que veja, e que sou a pessoa perfeita para você, e sempre você sabe, que sou fiel e justa. Oh, poderosa magia, faça neste momento, que fique em volta do meu amor, nome da pessoa amada. e dentro desta poderosa magia, de Maria Padilha, da Isceta Encruzilhada, para que não permita, neste momento, nesta energia, nesta consagração, em tua luz, para que ninguém, chegue perto de você, neste momento. e peço dentro desta poderosa magia, para que afaste a minha rival, diga o nome da sua rival. Com esta magia, faça neste momento, que a minha rival encontre, outra pessoa, que te dê amor, carinho e paz. Que assim seja, e assim sempre serás. Dentro deste poder, dentro desta poderosa magia, afaste também, amigos, amigas, parentes, vizinhos, todas as pessoas, colegas de serviços, pessoas das ruas, quem ele chegar perto, não funcione. Fique totalmente, broxa, totalmente, através desta magia, através deste poder, para que esta magia, esteja sempre em você, nome da pessoa amada. que neste momento, você vai ficar muito louco, de amor e saudades, ciúmes e paixão, somente por mim. Toda vez que me ver, ouver a minha foto, escutar a minha voz, vai sempre lembrar de mim, vai sempre estar pensando em mim, o tempo todo. Não vai ter paz, enquanto você estiver longe de mim. Se estiver comigo, vai me ver como sua deusa, e viver sempre ao meu lado, para que esta energia, este poder, se derrame, este milagre, esta dádiva, para que esta arte do amor, da conquista e da sedução, esteja agora, sendo firmada e consagrada, dentro desta poderosa magia. Tudo que você vai olhar, vai pensar em mim, o tempo todo. nome da pessoa amada. Admita, que você me ama, e me adora, que quer ficar comigo, e vai vir com toda certeza, através desta magia, de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, para que meu amado, nome da pessoa amada, sinta esta vontade, de vir agora, neste exato momento, sinta ciúmes de mim, diga o seu nome. Para que esta energia, se demonstre agora, este ciúme, para que eu veja o seu desespero agora, neste momento, através desta magia, e deste poder de São Cipriano, se faça agora presente. que as energias que vêm da natureza, da força do fogo sagrado do amor, do ar, das energias de toda esta terra, esteja agora a vibrar, para que esta energia, me traga em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Só vós tem este poder, de abrir este caminho, para que dentro desta poderosa magia, vós já me está me vendo, que eu já sofri muito sobre esta terra. Lugares que eu ficava dentro desta casa, sempre lembrava do meu amor. Dentro do meu quarto, em todo canto da casa, eu sempre chorava por ele. Não me deixe mais sofrer, São Cipriano. Eu peço a vós que neste momento, mude esta sensação, e faça que ele sinta todos, esses sentimentos que eu tenho sentido por ele. Faça para mim, transfira esta energia, para que ele sinta, este mesmo amor que eu sinto por ele. Nome da pessoa amada. E com esta energia, faça-lhe sentir medo, de me perder, e tenha mais amor por mim. Pense mais em mim, o tempo todo. E sentirá até o fim dos seus dias, sempre paixão e amor e ciúmes. Loucura, somente será por mim o tempo todo. Através das forças, e São Cipriano, através desta poderosa magia, sinta a saudade de mim. do meu amor, do meu amor, dos meus carinhos, dos meus beijos, das minhas mãos, acariciando o seu rosto, o seu corpo, através desta poderosa magia, que nesse momento, faça agora, que meu amado, nome da pessoa amada. São Cipriano, dentro de todo o seu reinado, e do seu poder, através das suas malhas, faça esta energia, para que ele se sinta, como um animal no cio, à minha procura. sempre queira me ver, dentro deste poder, dentro desta poderosa magia, eu peço a vós, que me traga de rastro, nome da pessoa amada. Faça ele me implorar, faça ele vir, se rastejando feito cobra, nome da pessoa amada. Vai sempre me adorar, como se eu fosse, um tudo, na vida dele, para que meu corpo, vá enlouquecê-lo, de desejo, sempre. Ó poderoso, São Cipriano, faça agora, que venha, nome da pessoa amada. não deixe dormir, nem comer, e nem beber, nem ter paz, e nem ter sossego. Muito menos, ficar perto de outras pessoas, para que dentro desta magia, dentro deste poder, faça que sempre, apareça a minha imagem, em sua mente. Ó poderoso, São Cipriano, faça sentir o meu cheiro, sobre o ar, para que ele se lembre, da minha presença, faça que ele escute, a minha voz, para que dentro desta poderosa energia, faça ele vir, ao meu encontro. nem respirar direito, vai conseguir, vai se sentir abafado, desesperado, enquanto não ficar comigo, assim eu quero, assim sempre a descer, para que venha me confessar, que me ama, e não aguenta mais, ficar sem mim. Ó poderoso, São Cipriano, faça ele dizer, que me adora, é muito louco, por mim, e que está perdidamente apaixonado, ó Senhor São Cipriano, eu clamo o seu poder, a sua luz, e peço a vós, que neste momento, de oração consagrada, nesta poderosa energia, faça que essa pessoa, que o tanto eu quero e amo, venha agora, nome da pessoa amada. e com toda a certeza, vai ficar comigo, diga o seu nome. E vai ficar para sempre, assim seja, assim serás, através desta poderosa magia, através desta poderosa oração, eu peço a vós, que soprem em seus ouvidos, o meu nome, através desta energia, para que lhe sinta, paixão, tesão, desejo, amor e loucura, e saudades, e será sempre, por mim, o tempo todo. Ó consagrada energia, de São Cipriano, faça ele ver, dentro desta poderosa magia, faça refletir agora, tudo o que lhe está errando, se afastando de mim, para que dentro desta poderosa força, faça-lhe sentir falta, de mim, o tempo todo, pelo meu corpo, pelo meu cheiro, pela minha companhia, até o fim dos seus dias, através desta alta magia, abra os portais, neste momento, assim ele venha, necessitar de mim, como se fosse o ar que lhe respira, ó consagrada energia, assim sempre estará feito, através desta poderosa magia, me traga agora, nome da pessoa amada, para que esta energia, se faça agora presente, dentro deste ritual, e dentro desta poderosa forças, para que abra para mim, nesse exato momento, para que esta força, esteja tão forte, em sua vida, para que venha, com urgência, ó poderoso, um mago, São Cipriano, através dos seus livros sagrados, dentro deste poder, eu ponho, o nome do meu amado, dentro do livro de vós, nome da pessoa amada, e com toda a certeza, vai vir de rastro, desesperado, somente por mim, diga o seu nome, para que esta energia do amor, das forças, dessa consagração, desta luz, esteja agora a brilhar sobre você, nome da pessoa amada, para que você veja, que eu sou o motivo, da sua vida, dentro desta poderosa magia, faça-lhe sentir tesão e desejos, e que seja totalmente verdadeiros, por mim, diga o seu nome, para que meu amado, não tenha paz, nem sossego em sua vida, enquanto não ficar comigo, que esta energia, seja cada vez mais forte, de São Cipriano, e comece a girar, em torno da sua cabeça, cada vez mais e mais, ó poderoso, mago São Cipriano, para trazer agora, mais rápido possível, e que seja com urgência, de rastro, nome da pessoa amada. e através desta luz, ele venha manso, como um cordeiro, louco de amor por mim, através desta energia, se faça agora presente, e que ele venha, nesse exato momento, para a minha casa, nome da pessoa amada. Oh poderoso São Cipriano, dentro desta poderosa magia, se faça presente, através das suas malhas, através da vossa poderosa energia, se faça agora, dentro dos seus rituais, dentro da sua luz, dentro da vossa poderosa magia, firme, consagre, dentro dos seus feitiços, através da vossa poderosa forças, através do seu livro sagrado, faça que lhe venha agora, de rastro, nome da pessoa amada. Neste momento de oração, eu prometo a vós, São Cipriano, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, que eu vou, neste momento, divulgar, aos quatro cantos, desta terra, para que dentro, desta poderosa magia, eu sei, quanto mais eu divulgar, esta poderosa oração, com toda certeza, o meu amado, vai casar comigo, que assim seja, assim serás, em todo o seu poder, em toda a vossa luz, em toda a vossa poderosa consagração, para que esta energia, se faça agora presente, em sua vida, nome da pessoa amada. Oh, poderoso São Cipriano, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, para que esta energia, se faça agora presente, em sua vida, para que lhe sofra, que não tenha paz, longe de mim, ele não vai ser feliz, que esta energia, se faça presente, em sua vida, só vai ter a felicidade, quando estiver, ao meu lado, que assim seja, assim é de ser, em todo este poder, dentro desta poderosa magia, eu profetizo, em nome de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, e São Cipriano, que as vossas bênçãos, neste momento, recaia sobre mim, e o meu amado, para que esta amarração, seja totalmente, definitiva, para sempre, que assim seja, assim serás, amém. Pegue um copo, um lenço vermelho, escreva sete vezes, o nome do seu amado, dobre por sete vezes, o seu lado, e ponha dentro do copo, no copo, você fala, os seus pedidos, na boca do copo, fala os seus pedidos, com voz, forte, firme, com determinação, eu quero, a pessoa para mim, esta pessoa, é minha, e sempre será, meu, ali faz os pedidos, pega o lenço, embrulha, esse copo, põe em um lugar alto, e deixa lá, consagra, sempre, todos os dias, pega nesse copo, que está com o pano vermelho, e sempre põe as suas mãos, e contorne, a dizer, ele é meu, ele vai vir, para mim. Que assim seja, em toda a vossa poderosa magia, São Cipriano, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, que assim seja, assim serás, amém.